O que é o presidente da Petrobras? O que é o presidente da Petrobras? A escolha de Adriano Pires acontece em meio às pressões do presidente Jair Bolsonaro para que nesse ano de eleições a companhia ajude a reduzir o preço na bomba ou mesmo segure os reajustes quando o preço sobe no mercado internacional, como ocorreu com o início da guerra na Ucrânia. Está valendo a partir de hoje o aumento do preço dos combustíveis nas refinarias anunciado ontem pela Petrobras. O diesel subiu quase 25% e a gasolina quase 19%. Adriano Pires é figura carimbada no setor de óleo e gás. Foi professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, comanda uma importante consultoria e tem interlocução com o governo e com o Congresso. E como você ouviu aqui, as ações da Petrobras subiram depois do anúncio de seu nome. Uma das razões é que Pires defende a atual política de preços da companhia. Mas ele já propôs, como disse nessa entrevista ao Jornal Nacional no começo do mês, mecanismos temporários para amortecer grandes saltos no preço internacional. Criar uma política que podia durar três meses, seis meses, enquanto a guerra nos fria, uma política semelhante à que você tinha quando você fez na greve dos caminhoneiros. Então você fazia uma política de subsídio específico. Para que derivados? Principalmente para o diesel e para o botijão de gás. Só que o atual presidente, o general Silvei Luna, também defende a atual política de preços. Como ele mesmo disse na terça-feira, já sabendo que havia sido demitido do cargo, não há espaço para aventureiros. Está bem cuidada, tem uma governança muito forte, não tem lugar para aventureiros. Não cabe. Andoria só não fazerão, as decisões que são tomadas são coletivas. É uma vontade coletiva que tem e passa por várias instâncias, vários que tem que chegar a uma decisão. Então, por qual razão Jair Bolsonaro trocou mais uma vez o presidente da Petrobras? Quais são os desafios para que Adriano Pires atenda aos desejos do presidente? E como o mercado e os altos funcionários da companhia viram essa mudança? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran e, nesse episódio, conversamos com o repórter de economia Manuel Ventura e com o jornalista Álvaro Gribel, da coluna da Miriam Leitão. Fique com a gente. Manuel Ventura, razão para a queda do general Silvio Eluna é conhecida, né? O presidente sofre desgaste junto ao eleitorado toda vez que o combustível aumenta no Brasil. Mas antes de falar sobre o Adriano Pires, o novo presidente da Petrobras, o que o Bolsonaro esperava do general que ele acabou não fazendo à frente da Petrobras? Olha, Malti, que o general Silvio Eluna, antes de ser presidente da Petrobras, ele era diretor-geral da parte brasileira da usina de Itaipu. E o Bolsonaro queria que, na Petrobras, Silvio Eluna fizesse mais ou menos o que ele fez em Itaipu, que foi fazer política pública, que foi atender a desejos do governo. E, no caso específico da Petrobras, é, por exemplo, ter um controle maior sobre o preço dos combustíveis. E Silvio Eluna não fez isso. É importante destacar, porém, lembrar que a usina de Itaipu é uma empresa totalmente estratégica, estatal, é uma estatal controlada, inclusive, com outro país, enquanto a Petrobras tem capital aberto, tem que prestar esclarecimentos para os controladores brasileiros e também nos Estados Unidos. Manuel, a Malu Gaspar, nossa colega colunista, informou que o presidente Jair Bolsonaro reclamou muito que a Petrobras não se comunica bem, em umas reuniões que ele teria tido com o Adriano Pires antes do anúncio dessa troca aí no comando. O general Silvio Eluna, na terça-feira, mencionou também especificamente esse tema. É difícil para a cabeça de muita gente entender, mas por que eu não faço isso? Por que eu não comunico dessa forma? Eu acho que está falhando na comunicação. Não, a empresa não pode fazer política partidária. A empresa não pode fazer política pública. Não pode, não pode, não pode fazer. O que exatamente seria uma estratégia de comunicação adequada na avaliação do presidente Bolsonaro? Ele queria que a Petrobras assumisse que é ela e não o governo que aumenta o diesel e a gasolina. Quando ele critica a estratégia de comunicação, ele está falando de quê? Olha, ele se queixa muito que a Petrobras não explica por que e da necessidade de fazer alguns aumentos e de fazer algumas coisas que foram feitas em relação ao preço dos combustíveis. O último aumento, por exemplo, o próprio atual presidente Silvio Eluna disse que ele foi feito porque havia um risco de desabastecimento, principalmente de óleo diesel. E esse risco de desabastecimento para o governo nunca foi muito bem informado pela Petrobras. Tem uma questão política também. O presidente quer que a Petrobras fale mais sobre como era a Petrobras nas gestões anteriores, ou seja, na gestão do PT. E aí a gente tem que lembrar que estamos em ano eleitoral. Então, Bolsonaro quer que seja feita essa comparação. Quer falar, por exemplo, da quantidade de refinarias que foram prometidas, mas não foram entregues. Que é da quantidade de refinarias e dos investimentos que foram feitos nessas refinarias. Então, é esse tipo de comunicação que, para o presidente Bolsonaro, falta a Petrobras. E também comunicação melhor com o Congresso. Quer dizer, ter uma interlocução melhor com o Congresso para explicar os aumentos, explicar as mudanças que são feitas ao longo da gestão da Petrobras. Bom, e aí falando do próprio Adriano Pires, que assume agora, na segunda semana de abril, o comando da Petrobras. O que ele pode fazer de diferente em relação a esses temas para agradar o presidente? Olha, de maneira legal, a política de preços da Petrobras, os reajustes, eles fazem parte do Estatuto da Petrobras, principalmente porque o Estatuto da Petrobras diz que a empresa não pode ter prejuízos por decisões do governo federal. O governo federal tem que ressarcir a Petrobras caso segure o preço dos combustíveis deliberadamente, por exemplo. Então, alterar o Estatuto da Petrobras é um ato que mais demanda tempo e demanda uma justificativa técnica e jurídica que é mais complexa de fazer. Mas Adriano Pires pode, por outro lado, melhorar na avaliação do governo a comunicação da empresa, porque Adriano Pires, ele é um consultor, tem uma interlocução com o Congresso, é uma pessoa que conversa com a imprensa com uma frequência, então isso cria uma proximidade maior do que tem o atual general Silvio Luna. Silvio Luna, antes de ir para Itaipu, é importante lembrar que ele foi ministro da Defesa, então ele ainda tem no Congresso uma hora de quem foi ministro da Defesa, de quem é general e de quem estava em Itaipu, que também não tem uma proximidade maior com Brasília, as ações de Itaipu não são tão comentadas e repercutidas em Brasília, por outro lado, as ações da Petrobras são importantes e são comentadas no Congresso Nacional. E Adriano Pires tem uma interlocução boa com a cúpula do Congresso, especialmente com o presidente da Câmara, Arthur Lira. E essa interlocução pode ser usada para mudar a forma como a Petrobras comunica para a sociedade, comunica para o Congresso essas mudanças, essas alterações nos preços dos combustíveis, porque Adriano Pires publicamente, inclusive nessa semana, já disse que a Petrobras não pode sofrer interferência e que ele, pessoalmente, é contra a mudança na política de preços. Inclusive, ele falou isso ao presidente Bolsonaro, que é contra a mudança na política de preços da Petrobras. Então, pelo menos publicamente, até agora, não se tem informações de que essa política vai ser alterada. Agora, Manoel, ele é contra mudanças na política de preços da Petrobras, mas tem defendido a criação de subsídios e de um fundo estabilizador do preço dos combustíveis. Tudo isso depende de quem tem a chave do cofre, recurso que sai do orçamento da União, portanto, do ministro Paulo Guedes. Mas, espera-se também do Pires uma interlocução maior com o Executivo, com o ministro Paulo Guedes, para que esse fundo e esses subsídios possam ser articulados? Olha, exatamente. O Adriano Pires, ele não é de hoje, porque ele defende a criação de um fundo de estabilização para os preços dos combustíveis, seja por meio de recursos do Tesouro ou por meio de um colchão tributário, quer dizer, um tributo que consiga ser reduzido no momento de crise, por exemplo, e também um subsídio temporário, especialmente para o gás de cozinha e o óleo diesel. Aqui em Salvador, o gás mais barato custa R$ 125,00, o mais caro R$ 135,00. Essas são defesas antigas do Adriano Pires e que encontram respaldo em parte do governo federal. O problema é que a Petrobras, ela sozinha, não tem capacidade de fazer isso. A Petrobras, ela não é uma empresa que pode fazer política pública. Quem tem que fazer isso é o Ministério da Economia. E o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, ele é contra o subsídio, ele é contra a criação de fundos, e ele resiste muito a essa ideia, porque essa ideia é defendida por outros integrantes do governo, não é de hoje. O ministro de Minas e Energia, Bento Aboguer, que defende a criação de um fundo, por exemplo, desde 2019, desde o início do governo. E até agora esse fundo não foi criado, mesmo durante algumas crises no setor de petróleo, que já teve desde então. Então, a interlocução com o ministro Paulo Guedes, embora ela possa existir, ela não é tão simples também, porque o Paulo Guedes tem uma visão muito firme de que, sendo contra a criação desse tipo de mecanismo, até porque isso é dinheiro do tesouro. A Petrobras, por exemplo, ela paga royalties e paga dividendos à União, mas esses dividendos à União faz parte do orçamento. A União vai ter que encontrar ali uma saída se por acaso quiser criar um fundo. Não é porque a Petrobras quer usar esse dinheiro de alguma forma que a Petrobras sozinha pode fazê-lo. Então, essa interlocução e essa conversa com o ministro Paulo Guedes era bem difícil, porque o Paulo Guedes já publicamente, inclusive, se manifestou contra a criação de subsídios, contra a criação de fundos públicos para o preço dos combustíveis. Inclusive, um dos motivos da escolha dele para a presidência é essa defesa, que o presidente Bolsonaro e ministros ali do Palácio do Planalto são a favor. Mas é preciso ter a conversa com o ministro Paulo Guedes. O ministro Paulo Guedes, aliás, que está em Paris essa semana e não estava em Brasília durante toda essa troca na Petrobras. Agora, Manuel, falando um pouquinho mais a respeito desse fundo que pode amortecer os eventuais reajustes no preço dos combustíveis. O novo presidente da Petrobras é a favor disso. O ministro de Minas e Energia também é a favor. O presidente Jair Bolsonaro também não quer novos reajustes. Por que o Paulo Guedes insiste tanto em não ter esse tipo de mecanismo? O que acontece? Olha, Malti, que é importante separar. Esse pagamento da Petrobras aumenta as receitas do governo, mas nada muda o teto de gastos. O teto de gastos é uma regra do lado das despesas. Ele trava as despesas da União. E em 2022, as despesas da União já estão todas travadas, limitadas pelo teto. O ministro da Economia anunciou o bloqueio de R$ 1,7 bilhão em gastos públicos previstos para este ano e ainda não divulgou as áreas atingidas. Qualquer fundo, qualquer subsídio precisa estar dentro do teto ou precisa criar um mecanismo para furar o teto de gastos. E aí é uma outra discussão que vai certamente impactar o mercado e é isso que o ministro Paulo Guedes quer evitar. Então, por mais que as receitas do governo tenham aumentado substancialmente nos últimos meses por conta da retomada da economia, mas também por conta da inflação, no caso da Petrobras, por conta da alta do petróleo, essas receitas não significam que abre-se o espaço no teto de gastos, porque o teto de gastos é controlado pelo lado da despesa. E subsídio, pagamento é uma despesa. Manoel, nesse momento, alguém do governo acredita que no atual contexto, com essa discussão toda sobre a política de preço da Petrobras e com uma tendência de queda hoje do preço do barril de petróleo no mercado internacional, que o preço na bomba para o consumidor passará a cair a partir de agora? Olha, essa inclusive é uma esperança e um desejo da grande maioria dos políticos em Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já compraram para a Petrobras para reduzir o preço, porque o momento que a Petrobras fez, ela fez quando o barril estava na casa de 130 dólares o barril. Agora está na casa de 100 dólares, 110, por aí. É um valor muito mais baixo do que anteriormente. Então existe essa esperança e esse desejo no governo de que o valor seja reduzido. Mas o próprio Silvio Luna falou nessa terça-feira que essa variável do preço internacional é apenas uma variável, porque tem a questão também do desabastecimento, do risco de desabastecimento. O que está medindo na prática hoje o aumento e a redução do preço é a possibilidade de ou não de haver desabastecimento, que para o governo ter um risco de desabastecimento, especialmente do diesel, é pior do que controlar, do que ter um aumento de preço ou o preço ficar dessa forma por mais tempo. Manuel Ventura, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Valeu, Manuel. Um grande abraço. Obrigado e até a próxima. Álvaro Gribel, o presidente Jair Bolsonaro, falou no cercadinho do Palácio da Alvorada que essa troca de presidente da Petrobras, que no caso já é o terceiro presidente em três anos, é uma coisa de rotina. Conta para a gente, por que isso está longe de ser coisa de rotina? Olha, está longe de ser uma coisa de rotina porque a Petrobras é a maior empresa do Brasil. Ela está sempre ali revezando com a Vale em valor de mercado, dependendo do preço, do valor das ações, dos produtos, do meio de ferro e do petróleo. Mas uma empresa do tamanho, do porte da Petrobras e da Vale, ela precisa de estabilidade. Os investidores precisam saber quem está no comando da companhia, o que esse executivo pensa, quais são os planos de negócio, para onde ela está direcionando todos os investimentos dela. Então, se a cada hora você tem um executivo diferente, significa que a cada hora você pode ter um plano diferente. Então, isso provoca insegurança. Os investidores vão olhar para a Petrobras e vão falar caramba, no mesmo governo já é o terceiro presidente em pouco mais de três anos. Então, essa empresa é uma empresa altamente instável. Então, acho que só na cabeça do presidente Bolsonaro, que nunca foi uma pessoa muito ligada à área econômica, para achar que trocar de CEO da Petrobras três vezes pode ser alguma coisa de rotina. Realmente, está muito longe disso. Agora, Álvaro, por trás dessas trocas está justamente a política de preços da Petrobras. Nessa terça-feira, você conversou com altos funcionários da companhia que demonstraram reservas, inclusive a proposta que faz com que o governo arque com uma espécie de fundo para amortizar eventuais aumentos dos combustíveis. Por que esses altos funcionários demonstram preocupação? Porque, assim, o fundo, você pode operacionalizar isso de várias formas. E existe um projeto lá, que já está no Congresso, que teve relatoria do senador Jean Paul Prats, do PT, que é até um técnico muito conhecido na área, a gente fala muito com ele. Mas esse projeto dele, que passou no Senado e parou na Câmara, ele dá muitos poderes ao executivo, porque é o executivo quem vai determinar o preço de referência e é o executivo quem vai determinar como vai ser feita a indenização, tanto a Petrobras quanto as importadoras de petróleo. O dinheiro será utilizado para amortecer os preços, adiando os aumentos aos consumidores, mas também as reduções. Como é que vai funcionar isso? A importadora vai e importa o petróleo, vamos supor, a 110 dólares. Aí o governo fala assim, não, eu quero que o petróleo seja revendido, a gasolina seja revendida com o preço de referência do petróleo a 100. O importador vai ter que ser indenizado por essa diferença, que ele vai estar pagando. Só que isso pode não ser igual 2 mais 2 é igual a 4. Ele pode dizer assim, olha, o preço, na verdade, você está dizendo que é 110, mas eu estou fazendo aqui uma conta diferente, que teve esse imposto, teve esse outro custo de transporte, você está me falando que é desse jeito, mas eu penso diferente. Então ele pode simplesmente arbitrar um outro preço, dizer que em vez de 110 é 108, por exemplo. E aí o importador ficar com um prejuízo. Eles podem simplesmente parar de importar. Então se a importação cair, você corre o risco de desabastecimento. Então esse projeto que está lá, ele realmente causa muito temor. Inclusive a própria equipe econômica não quer que ele seja aprovado, por exemplo, ele passou no Senado, mas não está em tramitação na Câmara. E aí o governo vai ficar na seguinte situação. Se o Adriano Pires quiser ele apresentar, sugerir outro texto para o Executivo começar uma tramitação do zero, será que vai dar tempo de fazer isso? Ou será que o governo vai querer correr o risco de aprovar esse PL só para poder dar alguma resposta para a população nesse ano eleitoral? Então existe essa dúvida dentro da empresa sobre o que vai acontecer. A ideia do fundo pode ser boa, só que a forma de operacionalização desse fundo pode trazer muitos problemas. Mas o mercado reagiu bem, né, Álvaro, a essa troca de comando na Petrobras. As ações da empresa inclusive subiram. Por quê? Porque primeiro você está tirando o custo da Petrobras. Segundo, porque ninguém acha que esse PL vai acabar andando. Como o Adriano Pires sempre foi contra o PL, a primeira reação do mercado é, tudo bem, ele defende o fundo, mas ele não gosta desse PL e eu não acho que ele vai acabar apoiando que essa ideia vá adiante, até porque a equipe econômica é contra, né? E além disso ele é um técnico muito conhecido, ele sempre falou muito com os economistas, inclusive com nós, jornalistas. Ontem foi até engraçado, porque quando teve a matéria do Manuel Ventura, que é um repórter ótimo, que deu essa notícia de que o Adriano poderia ser o presidente, eu falei assim, ah, vou mandar uma mensagem aqui para o Adriano, porque ele é fonte, fala muito com a gente. Se ele não responder, porque é verdade. Aí eu mandei para ele, ele não respondeu, aí eu conversei com a Miriam Leitão, minha chefe, falei, Miriam, olha, a informação realmente é quente, porque se o Adriano não está respondendo, é porque ele já está ali, já pode ser considerado novo presidente, porque ele realmente é muito solícito. Então o Adriano, ele tem uma visão técnica, né? Diferente do Luni Silva, que era um general reformado, então ele entrou ali simplesmente porque ele era um militar. Então, sob esse ponto de vista, o mercado gostou da troca, por ser uma pessoa que ele já conhece e que sempre defendeu os interesses do acionista da Petrobras, no sentido de que a Petrobras tem que ser uma empresa saudável, que ela não pode usar o caixa dela para fazer o subsídio aos combustíveis. Então isso deu uma certa tranquilidade ao mercado financeiro. Então as ações caíram ontem pelo susto, por aquilo que a gente conversou anteriormente, de ser o terceiro nome no mesmo governo, isso provoca um ruído, as ações caíram, e ontem elas caíram 2,5%, e hoje estão subindo mais ou menos 2, 2,5%. Então, na verdade, ficou no 0 a 0, contando esses dois dias. A gasolina aumenta o 18,8%, diesel 24,9%, e o gás 16%. Claro que o consumidor não vai pagar muito mais do que isso. Pois é, Álvaro, a gente conversou com o Manuel Ventura antes de conversar com você, e há do governo uma torcida, uma vontade para que o preço do combustível baixe aqui no país. Não é apenas pare de subir, portanto, que o preço baixe. Com as informações que a gente tem hoje, vamos supor que haja uma tendência de queda do preço do barril do petróleo, e aí toda vez que isso acontece, as pessoas pensam, opa, agora vai baixar, e aí não baixa. Dessa vez pode ser diferente? Aqui no Brasil, a gente tem essa cultura da inflação, então isso vale para a gasolina e vale para todos os outros produtos. Os preços sobem de elevador e eles caem de escada. E o Adriano, pelo menos, ele está dando uma sorte, porque como o preço do petróleo caiu, acho que caiu 9% ontem, hoje está caindo mais um pouco, e o dólar também recuou, ele vai praticamente entrar na companhia com a paridade zerada. Inclusive, a associação dos importadores, eles divulgam todo dia um relatório com essa conta, e no caso da gasolina está zerado, zerou hoje, e no caso do diesel a diferença está só de 3%. Então, ele vai ter esse conforto de entrar com essa defasagem zerada. E também, com essas notícias de que Rússia e Ucrânia estão avançando nas negociações, ele pode dar uma sorte de a guerra acabar nas próximas semanas, o preço do petróleo realmente cair bastante, e com isso ele passar a ter, não só a defasagem, mas um superávit na conta, o que também ajudaria na formação desse fundo, quase ele queira. Que é bom também a gente explicar, que o fundo é uma espécie de uma poupança, você coloca lá um dinheiro, que pode vir tanto do preço do petróleo, dessa diferença das cotações, quanto dos royalties da Petrobras, e aí quando o preço da gasolina sobe muito, você tira o dinheiro do fundo e amortece esse preço. E também o contrário, quando o preço cai, você vai e devolve para o fundo, para você recompor. Então, o Adriano está tendo essa sorte, entre aspas, de entrar nesse momento favorável em que os dois preços estão praticamente zerados. Agora sim, Álvaro, o que você acha que o Bolsonaro espera exatamente do Adriano Pires, por tudo isso que você falou, criação de fundo depende do Congresso, depende do Ministério da Economia, não é simples, mexer em imposto também não é simples, ele é contra mexer na política de preços da Petrobras. É o quê? Uma estratégia de comunicação mais azeitada, ali trocando o comando da empresa? Eu acho que pode ser isso, é sempre difícil a gente tentar entender o que o presidente pensa, ainda mais nessa área da economia, que não é um setor que ele domina muito. Eu acho que primeiro ele quis dar uma resposta para os eleitores dele, porque ele estava insatisfeito com o Luni Silva, que teria entrado na Petrobras com uma missão na cabeça do Bolsonaro e não teria cumprido essa missão, que seria de segurar os preços. Esse último reajuste foi muito forte há poucas semanas, então isso daí parece que desagradou muito ao presidente. E o Adriano Pires, de fato, é uma pessoa que se comunica muito bem, ele dá muitas entrevistas, ele não é um técnico que tem dificuldade de comunicação. Então acho que nesse ponto ele pode ser um ganho. A Petrobras vem seguindo a tendência de mercado internacional nos preços, desde 2016, segundo a Petrobras está reduzindo custos, e por fim o programa de desinvestimento da empresa. Agora eu não acho que o problema seja esse, eu acho que o problema, na verdade, não está na comunicação, eu acho que a comunicação ajuda, de fato, se você for comparar o que pode ser o Adriano com o que foi o general Luni Silva, o Adriano tem muito mais habilidade nessa área, mas o grande problema, a meu ver, é o preço. Enquanto os brasileiros estiverem indo aos postos e com gasolina e diesel num valor extremamente elevado, vai ser muito difícil que o Bolsonaro consiga recuperar um pouco da credibilidade que ele perdeu nessa área. Álvaro Grível, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Valeu, Álvaro, até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da Redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios do canal no YouTube do Superior Tribunal Militar e das redes sociais. A produção é da Jéssica Marques e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.